Moto G62 5G ou Samsung Galaxy M23 5G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Moto G62, como no Galaxy M23, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Moto G62 pesa 184 gramas e tem 8,59 milímetros de espessura. Já o Galaxy M23 pesa 198 gramas e tem 8,4 milímetros de espessura. Referente à tela O Moto G62 vem com uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 405 ppi. Já no Galaxy M23, você vai encontrar uma tela TFT PLS LCD de 6,6 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 400 ppi. Referente às câmeras Tanto no Moto G62, como no Galaxy M23, em ambos os celulares você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o Moto G62, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já o Galaxy M23, vem com uma câmera frontal, de 8 megapixels. Já no quesito desempenho, no Moto G62 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 480 Plus, com 4 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy M23 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 750G, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Moto G62 5G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Moto G62 5G, ou Samsung Galaxy M23 5G? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.